E aí galera, não sei se vocês estão sabendo, mas essa moça aí, que é uma moça trans, resolveu dar um exposed no Scooby, que é um surfista, que foi até casado com a Luana Piovani, e no Neymar. Ele fala que Neymar e Scooby fizeram amor em Uassuruba. Quem? Neymar. Neymar. Preparou uma e chamou várias subcelebridades, influenciadores, e eu tava nessa lista. Aqui em São Paulo? Isso. Não, no Rio. Ah, no Rio. No Rio de Janeiro. Sim. E aí, como não podia viajar, ele foi lá pra onde tinha muitos influenciadores, assim, e tal. E aí era proibido o celular. Era que tipo a festa da Anitta. Chegou, pegava o celularzinho, colocava na gavetinha lá com a assessoria dele, acabou. Pegava no final. Isso, pegava no final. Se tivesse cabeça, depois de tanta bebida, enfim. E aí nessa festa, a gente começou a conversar, a gente começou a interagir um com o outro, e aí ele falou assim, vamos no quarto. Cara, olha como a mídia envelheceu mal, mano. Olha como esses apresentadores... Não sei, cara. Eu olho, eu vejo que envelheceu mal. Eu lembro do... Eu não lembro se foi o Robin Schultz que veio aqui, e o Serginho Groisman, tava sendo o Serginho Groisman no programa, e ele falou assim, pô, mano, esse apresentador tá totalmente ultrapassado. E eu já amei a trelelê da cabeça, doidinha já. Falei, vamos. Mas não foi só eu, meu amor. Não foi só eu no quarto. Foi Pedro Scooby. Foi outras meninas. Ai, meu pai, tá me dando um calor, gente. Ó, arruma uma água aí pra mim. Tá me dando uma coisa. É, me estuparo, tive que fazer de tudo. Agora tô aqui, tô brincando, gente. Não estuparo não, tá? Mas... Engraçado que o nome do programa é Programa do Chupim, né? E pelo tipo de apresentação deles, pelo tipo de conteúdo, o nome faz jus aos apresentadores. Enfim. E aí lá rolou o Quartetão. Como foi? Quartetão. Você? Neymar, Pedro Scooby, mesma pessoa. Quem é a outra pessoa? Pedro Scooby tava no meio dessa história? Tava. Quem é a outra pessoa? Era uma mulher. Uma mulher da festa lá. É, da festa. Bonita? Gata. Gata. E como que foi? Como que é? Começa beijando a boca? Começou que o quarto tava todo escuro. Narre a suruba pra mim, Sofia. Ah, gente, eu vou falar. Não tô nem aí. Isso, Sofia. Vem aqui pra falar. É isso. O quarto tava todo escuro e aí começou com chupazinho de peito, tirando roupa pra cá, roupa voava pra lá, cada um se pegava, um comeu e o outro. Pedro Scooby, Neymar, Pedro Scooby. Pera aqui. Não, não, pera. Não. Como é que é? Um comeu e o outro. Mas quem comeu quem? É muito fácil pra essa pessoa fazer isso, né? Quando a esquerda ensinou pro Brasil inteiro que as minorias podem afrontar todo mundo. Inclusive mentir, não existe nada que prove que isso que essa pessoa tá dizendo é verdade. Mas por fazer parte de uma minoria, ela pode simplesmente dizer que aconteceu isso. Desculpa o termo, mas quem? Os dois se comeram. O quarto tava escuro, gente. Eu sei que os dois se comeram. A TV do Scooby com o Neymar? Nossa, subiu um cheiro de bosta, gente, naquele quarto. Meu Deus. Ninguém acha que a pessoa não fez a chuca direito. Nossa, olha o nível desse programa, cara. Olha o nível. Tanto dos apresentadores que parecem abutres, parecem urubus, quanto da pessoa convidada. Gente, o Bartô! Não, eu não consigo nem falar. Fica do meu lado. Aí depois fica perguntando, ah, por que que a gente sofre tanto preconceito por isso, mano? É por isso. Se realmente aconteceu e você teve a oportunidade, depois você vai na mídia fazer isso por atenção, por hype, por holofote. Então, é por isso que vocês sofrem preconceito, né? Ninguém dá muita ideia em vocês. Eu tô com medo! No meu caso, eu não dou ideia porque eu não sinto atração nenhuma. Não gosto. Pode estar com uma armadura toda feminina, pode parecer mulher. Pra mim, ainda vai continuar sendo homem, cara. Na minha mente de hétero, é assim que funciona. Se tiver próstata, é homem. O Neymar? Ô, me arruma um moleque que só tá na produção. Eu tô com medo, gente. Você não tem medo, não? É que você tá na profissão, óbvio que a merda que eu tô atentando. Rapaz! A merda vinha no meu depois. Você está falando que o Neymar penetrou o Pedrescubi e o Pedrescubi penetrou o Neymar. Sim. É isso, né? Sofia, eu acho que alguém vai ser processado, assim, mais um nível. Só que a mídia brasileira é muito porca, ainda mais depois que o Neymar se posicionou a favor do Bolsonaro, né? Então, se ela tiver que ser processada e pagar alguma coisa, eu falo ela, no caso de esta pessoa, a mídia vai cobrir pra ter hype, né? Imagina isso passando na Globo ou em outros locais. Sabe que isso que você tá falando é... É grave, eu sei. Sim, sim. Que isso vai cair pra cima de você. Como sempre, né? Ah, gente, eu tô falando a verdade? Não, a pessoa fala assim, como sempre, se todo mundo soubesse quem é Sofia Barclay, eu mesmo não sabia, eu tô sabendo agora. Então, ela age como se ela fosse um... Esta pessoa age como se ela fosse uma celebridade do caramba. Ninguém, na verdade, nem sabe quem é. É mesmo? Eu não tenho medo de falar. Isso foi quando? Durante a pandemia? 2020? Foi em 2021. 21? É. Foi em 2021, né? Dezembro, não foi o que eu falei pra tu? Dezembro de 21? Isso. Gente, meu Deus do céu. Tô falando só falta gente. Olha o nível, cara. Os caras rindo, cochichando. É um nível... Isso aqui, eu acho que nem são repórteres, cara. Eu acho que nem fizeram faculdade nem nada. Mas mesmo que tivessem feito, o nível é padrão, isso aí. Falta vocês o quê, gente? Hã? Falta vocês o quê? Não, você não... Ai, me chama. Me chama. Você não se intromete na vida do Sotron. Ah, não, me chama. Você vem aqui pra ser entrevistado. Entrevistar também. Conta pra gente, já teve. Meu Deus, como a mídia brasileira envelheceu mal, cara. Meu sonho é por você de três, cara. De três? Três. Ele, você e eu. Não, não. Três que eu sou. Ai. Ai, que pesado. Travou aqui, mas a piada é que o cara tem uma perna mecânica e aí ele fica de três. Nossa, que humores. Que humores. Humor woke. Isso, vá pro inferno aí, tá vendo? Ai, vai... Pera aí, gente. A soja nesse local tá escorrendo, sabe? Sabe, um local onde não tem testosterona fica assim, cara. Fica aguada. Fica... Não tem, não dá. Continua. Aí, Neymar comendo... Periscú, periscú, periscú comendo Neymar segundo o que você tá me falando. Coisa que eu nem imaginava que acontecia. Pelo amor de Deus. Eu olhava pra aqueles dois, eu falava, eles se comem tudo que é mulherada. Eles não se comem, mas eles se comem. Então, tudo bem, mas o mundo é moderno e tá... E vamos lá. Se pegaram. E aí, e depois? O mundo é moderno quando é pra defender a tua ideologia, né, canalha? E depois eu entrei no meio, eu e a menina lá, no meio. É? É. E aí, eles passaram a ser ativos na relação? Os dois? É, mas se beijavam também. Não era só a penetração? Não, eles se beijavam lá e tal. Todo mundo se beijava, gente. Era um quarteto ali. Era tipo... E ficou, tipo assim, lá ninguém era de ninguém, sem preconceito. É, sem limites. Sem limites. Isso, sem barreira, sem limites. Cada um, todo mundo... Gente, essa fé... Imagina, cara, que... Vamos imaginar que isso é verdade. Beleza. Aí, imagina que o Neymar fala sobre uma mulher. Que ele viu fazendo algo no Asruba. O mundo ia cair nas costas dele, porque ele estava expondo uma mulher. Agora, esta pessoa que diz ser mulher, pode chegar e expor o cara assim. Pode expor. Do nada. Só porque quer hype, quer aparecer. Se fosse o contrário, se fosse, sei lá, Luísa Sonza no Asruba. E um cara que ficou com ela, vai lá e fala, ah, Luísa Sonza deu pro... Sei lá... Eu não consigo pensar o nome da celebridade, porque eu não conheço nenhum desses bostos. Deu pro Jack Chan. Minha cabeça funciona com celebridade antiga. Então, Luísa Sonza mamou o Jack Chan, sabe? Fez anal giratório com o Jack Chan, depois ficou fedendo a bosta e... Todo mundo ia condenar a pessoa que expôs a Luísa Sonza, né? Mas como é uma pessoa que se diz ou diz fazer parte de uma minoria, ela pode simplesmente expor um cara. Só porque ele é rico, tem seu certo talento. Então, qual que é o talento desse cara aqui? Parecer uma mulher? Agir como uma mulher? Fazer suruba? O que que ela faz da vida? O que que este ser faz da vida? Não sabemos. Esse tipo de festa, assim... Quem penetrou primeiro quem dos dois? Ah, eu não sei. Isso não dava... Tava escuro. Eu só ouvi o gemido. Qual o gemido que você ouviu a mais alta? Ah, ela tava no escuro, só ouvi o gemido, mas a parte que ela fala que os caras se comeram, ela conseguiu idealizar, né? Se tava tudo escuro, como é que você viu? Do Pedro ou do Júnior? Do Pedro. Do Pedro. Ai, ai... Era assim? Meu Deus. Não, era mais grosso. Ficou assim. Era tipo isso. Posso faltar daqui pra frente? E tal, isso vai... E ficou algumas horas? Foram... Ou foi uma coisa rápida? Ai, gente, eu não lembro. Eu tava bêbada. Mas, assim... Mas depois que acabou, vai. Gente, eu quero falar... Depois que acabou, entrou outras pessoas pro quarto. Era um quartinho escuro. Eu não lembro. Eu tava bêbada. Mas na hora de contar que Neymar e fulano estavam, aí ela lembra de tudo. Detais lembra até do sufoco. Dos murmuros. É, tipo... Quero falar pro Neymar. Quero falar pro Pedro, que eu não tô... Não sei nada que tá falando. É a Sofia aqui, hein? É que eu tô... Meu irmão, você merecia ser processado. Você chamou este ser aí pro programa, esta pessoa, né? Já imaginando que ela falaria isso. Você sabia o que ia acontecer. Você tá querendo tirar o seu da reta. Mas... Por ibope, você faz tudo. Você é um canalha. Bege. Tocadege. A minha perna tá enrugada. Essa minha perna tá enrugada. Imagina o resto. Tá bom, tiozão. Você já fez piada com a sua perna mecânica. Vai fazer quantas agora? Eu vou chegar em casa. Ah, Pedro. Olha, vem cá. Não vem com essa de... Enfim. Eu não tô aqui pra tirar ninguém do armário, não. Mas... Vou ficar só pra mim? Só a Sofia ficou com o Neymar? Só a Sofia, gente. Vai, fala logo que vocês ficaram também, caceta. Mulher! Aí eu vou chegar em casa. Eu vou passar uma pilha de roupa desse tamanho pra tirar meu nervoso. Não, gente. Eu vou sair na rua de casa. Sabe aqueles gritos de água? Ah, você passa roupa pra tirar nervoso? Você passa roupa pra tirar nervoso? Aí vai lá em casa. Então dá roupa pra trás. Aí eu faço. A história do contrato, da história do Neymar veio daí, então, ou não? Assim que a gente entrou no evento, havia vários contratos cláusulados que não podia vazar nada de lá e tal, tal, tal. E aí eu não assinei. De início eu falei que não queria assinar e tal. E a produção dele deixou. Na hora que ele... Estranho, né? A produção do Neymar vai deixar uma subcelebridade que ninguém sabe quem é não assinar. Estranho. Pareceu ficar comigo, de ir pro quarto. Aí ele falou, ó, mas tem um contrato aqui que tem que ser assinado de sigilo e tal. É uma coisa que já é normal no meio da celebridade, gente. Quando ficam com mulheres trans, eles sempre metem esses contratos pra gente. Nossa, gente. Não sei o porquê, né? Pra mim é um tal... Por que será? Será que é porque você tá expondo todo mundo depois, né? Por que será? Com certeza. Tipo, é vergonhoso ficar com uma mulher trans. Não é a primeira vez que isso acontece com você. Não. Vergonhoso ficar com uma pessoa como você, né? Que faz de tudo por atenção. Tomas Costa. Mas... Tomas Costa foi o contrato? Nossa, tá bem clássico. Mas esses contratos não tem validade nenhuma. Tem alguma... Não tem validade. Nada, não. É só o medo. É só pra tentar passar um... Uma coisa, tipo assim... Posso me prejudicar se você me prejudicar. Não, Jumento. Se é um contrato, é óbvio que tem algum tipo de punição, né? Se você quebrar um contrato, você é punido de alguma forma. Se eu tivesse assinado esse contrato, eu não poderia nem estar falando isso aqui. Eu ia pagar a multa, entendeu? Quanto que era? Acho que 25 mil, acho que durante uns três meses, hein? Pai, se isso for verdade, eu desejo que o Neymar se foda mesmo. O cara tem dinheiro, tem tudo. Poderam estar com as mulheres mais lindas, ele vai se meter com esse... Sei lá, mano. Não sei, mano. Não vou falar, não. Ah, tá, tá. Se for verdade, eu só espero que, sei lá, que ele se foda muito, saca? Olha... Do Tomas Costa também foi assim, é isso? Foi. Ele te aguardou? Eu e o Tomas Costa tivemos um relacionamento de três meses. Ah, é? Foi uma relação. Preparou uma. Quem? Neymar. Neymar. É foda. É isso. Não tem nem o que dizer. Tudo que eu falar aqui pode voltar contra mim. Então, se o Neymar realmente fez isso, ele tem um péssimo gosto. Isso é o que eu tenho pra dizer. Ele tem um péssimo gosto. Eu appeals criminalizar esse loco efeito. Euję. Euça persön Miles.